Estamos fazendo esse trabalho aqui no Portal do Sol. Esse é um trabalho que é o Thiago André Fiqueira, Japiaro Assu. Trabalho muito bonito. Vamos substituir essa parte marrom aí, que é a casa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? É isso aí Atenção